A CIDADE NO BRASIL 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 Mas Pois bem, meus irmãos, nós Desejamos tomar a comunhão Termos comunhão uns com os outros O que nós chamamos comunhão Já estudamos na Bíblia Sagrada Que comunhão não é o sacramento, a Eucaristia Não é o pão e o vinho que é a comunhão Aquilo é o símbolo Do corpo e do sangue de Jesus Cristo Que não aponta para nós Que um dia Esses vencedores Que aqui comem pão e bebem vinho Se lembrando Do vencedor Aquele que venceu por nós Morreu no nosso lugar Mas um dia Naquela última ceia Ele disse Que ele não comeria mais Daquele pão e daquele vinho Com eles aqui nessa dimensão Mas ia Ter um dia marcado Onde ele comeria pão E tomaria vinho Junto com os seus Do outro lado E nós Acreditamos que estaremos lá naquele dia Todos nós pensamos assim A responsabilidade do pregador É muito grande Daquele que prega a verdade Porque enquanto nós vemos Os pastores de Cabritos De bodes De porcos Tocando seus rebanhos E futucando E dizendo É para lá É para lá Corre para lá Vai para lá E a taia daqui Cerca da culá O pastor de ovelha Faz parte Do grupo Ele está indo na frente Para guiar as ovelhas E ele E ele Vigia cada uma delas Para que nenhuma Fique para trás Acreditamos que Quando alguém está Ficando para trás Se embaraçou Com alguma coisa De alguma forma Porque enquanto É uma ovelha Do Senhor Jesus E está Ouvindo a sua voz Algo dentro dela A impulsiona A Obedecer Seguir Essa voz Então se O pastor Chegou lá Parou No redio E está faltando Uma ovelha Ela se embaraçou De alguma forma Porque as que estavam Desembaraçadas E ouvindo a voz Chegaram lá Não é certo? Vamos ficar de pé Para nós lermos A primeira carta A carta aos corintios Capítulo 11 Começando no verso 23 Logo em seguida O evangelho de João E depois Veremos o que o Senhor Tem para nós Nestes poucos momentos Antes de tomarmos O pão e o vinho Porque eu recebi Do Senhor O que também Vos ensinei Que o Senhor Jesus Na noite Que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu E disse Tomai Comei Isto é o meu corpo Que é partido Por vós Fazei isto Em memória De mim Semelhantemente Também Depois de cear Tomou o cálice Dizendo Este cálice É o novo testamento No meu sangue Fazer Fazer isto O homem a si mesmo O homem a si mesmo Mas quando somos julgados Somos repreendidos Pelo Senhor Para não sermos Condenados Com o mundo Agora João 13 Começando no verso 12 Depois que Vais também Pai nosso Que esta bem-aventurança Venha sobre nós Mais uma vez Ao fazermos Aquilo que o Senhor Está mandando fazer Tenha misericórdia De nós Senhor Pois nós Encontramos No primeiro capítulo Do profeta Isaías Que as pessoas Estavam fazendo Coisas que o Senhor Havia mandado fazer Mas não punham Seus corações Naquilo que estavam fazendo Não tinham O grau de sinceridade Naquilo que estavam fazendo Ou seja Não estavam Te adorando Com seus corações Enquanto faziam Aquilo que o Senhor Tinha mandado fazer Por isso humildemente Te rogamos Senhor Ajuda-nos Como disse o profeta A aplicar Os nossos corações Ao caminho Que estamos seguindo Pedimos em nome De Jesus Cristo Amém Pode ir assentar Nós estamos estudando Ali em Altamira A mensagem Cinco Identificações Identificações Definidas Da verdadeira Igreja Do Deus vivo Lemos A mensagem E É tão boa Que nós estamos Agora fazendo Um estudo Sobre ela Remoendo Aquilo que nós Já comemos E Eu já até Decorei As cinco Identificações A primeira É A pergunta O que é A igreja Aí o irmão Brana Vai Dizendo O que é A igreja Em primeiro lugar A palavra igreja Significa Chamados Para fora E ele Disse Logo na Introdução Que o povo De Israel Lá no Egito Enquanto Estavam no Egito Ainda não eram A igreja De Deus Eles eram Povo De Deus E Quando eles Foram chamados Para sair E saíram Do Egito Eles se tornaram A igreja Mas nós Vimos Nos lembrando Na estrada Que O povo Que saiu Do Egito Que lá no Egito Era povo De Deus Transformou-se Na igreja De Deus Depois que saiu Do Egito Saiu fora Do Egito Mas Acompanhando Essa igreja Vinha uma Renca de coisa Vinha egípcios Vinha prosélitos Vinha Uma mistura E Mesmo Dos Israelitas Semente De Abraão Havia Em crânulos E esse povo Com tanta facilidade Eles Davam um passo Para fora Do caminho Que antes De completar 40 dias Que Moisés Desapareceu No cume Do monte Dentro Da nuvem Onde estava O Senhor Deus Para receber Os dez Mandamentos Que foram Escritos Pelo dedo De Deus Os homens Olharam Para os outros E disseram Cadê o Moisés Cadê o homem Que nos tirou Da terra Do Egito Que foi feito Dele Como auxiliar O braço direito De Moisés Era Arão O sacerdote Moisés era o profeta E Arão O sacerdote Eles chegaram em Arão E disseram Faça para nós Deuses Que vão Adiante de nós Porque a este Moisés A este homem Que nos tirou Da terra Do Egito Não sabemos O que foi feito Dele Aí Arão disse Então quem tem Ouro aí Traga aqui Aí tira Brinco Tira Arrecada Tira pendente Tira braçelete Foi jogando Um monte de ouro Lá As peças de ouro Que eles tinham Arão Botou aquilo No fogo Trabalhou Com o murinho E fez um Belo De um bezerro De ouro A hora que Deus Colocou As duas Tábuas De pedra Escritas Pelo dedo De Deus Na mão De Moisés Diz para ele Agora Desce depressa Porque o teu Povo Que tu tiraste Da terra Do Egito Já se Corrompeu Eles fizeram Para si Imagem De fundição E ainda Blasfemaram Dizendo Olha aí Israel Teus deuses Que te tiraram Da terra Do Egito Já estavam No espírito Do paganismo Porque o bezerro Era só um E eles falaram Deuses No plural Que coisa Então Mas a gente Vai lendo A bíblia Mas só vai Vendo Determinadas Coisas Quando chega O tempo De ver Aquilo Depois de Quarenta Anos No deserto Quando Todos Os incrédulos Morreram Só ficou Os crentes Aí Moisés Discursando Em Deuteronômio Que era o discurso Final de Moisés As considerações Finais De Moisés Com o povo De Deus Antes dele Sair de circulação Ele disse Que Israel Era o povo De Deus Que Deus Escolheu Israel Para ser O seu povo Próprio De todas As nações Da terra Eles foram Escolhidos Para ser O povo Particular Peculiar O povo Próprio Do Senhor Deus Sabe Quando aquilo Foi dito Para eles Depois que Todos os Incrédulos Tinha morrido Enquanto Tava aquela Mistura De crente De incrédulos Deus Mesmo Chamou Aquele povo De povo De Moisés O teu povo Que tu tirou Da terra Da jeito Deu em nada Tá lá Fazendo bacanal Bêbados E pelados Em volta Do bezerro De ouro Fazendo Maior Desavença Que uma congregação De crentes Poderia fazer Mas Oh meu Deus Meu pai Então Quando Os crentes Foram chamados A sair Da confusão De Babilônia Da grande Babilônia Sai fora Povo meu Sai dela E eles Começaram a sair Mas era um processo De restauração Era um processo De reforma Não era Completamente A restauração Ainda Era o começo Os primeiros passos Para a restauração Começou com a reforma Luterana Depois com a reforma Wesleyana E foi chegando perto Enquanto um pregou Apenas a justificação Pela fé O outro Já pregou Santificação Depois vieram Os pentecostais Para quebrar o gelo Dos tradicionais Que se alguém Falasse língua Ou desse um grito Dentro da igreja Era o fim da picada E os pentecostais Começaram Fervendo mesmo Mas quando Chegou a hora Todos os estudiosos Da bíblia Que conheceram A mensagem Sabem que Quando os pentecostais Estivessem no auge Aqueles cristãos Do Brasil Chegaram a receber Profecia De alguém Se levantar No meio deles E dizer Se vocês Permanecerem Nesse espírito Nessa fé Nessa disposição Deus vos enviará Um profeta E hoje São os piores Incrédulos Da mensagem Do profeta Então Quando O Messias Veio Ele veio Exatamente No tempo Próprio Preparado Por Deus Para vir Quem não Estava preparado Para receber O Messias Era o povo Porque eles queriam O Messias Mas eles queriam O Messias Rei Eles não queriam O Messias Profeta Um filho Do homem Com ministério Profético Profetizando Para eles Acabando Com a hipocrisia Religiosa Deles Eles não queriam Eles queriam O Messias Rei Do jeitinho Que eles fizeram Com Samuel Lá Atrás Pedindo Um rei Quando eles Tinha um profeta E através Daquele profeta O rei deles Falava com eles Falava com eles Passava a palavra Para eles Passava as ordens Divinas A ponto De quando eles Pediram o rei Samuel perguntou Eu pedi dinheiro Para vocês Estorqui Vocês alguma vez Eu tomei o boi Tomei o jumento Tomei alguma coisa De vocês O que é que Faltou Para vocês Do lado de Deus Todo o tempo Que eu estive Diante de vocês Nada Mas nós queremos Um rei Então chegou O tempo Do rei O rei Dos reis Se manifestar E era o Messias Era um profeta Humilde E manso Entraria em Jerusalém Montado no jumentinho Aquilo não era Uma brincadeira profética Era uma visão De um profeta Do rei Dos reis Montado no jumentinho Entrando em Jerusalém E o povo se alegrando E o profeta Que viu aquilo Só gritava Faltava quase 600 anos antes Era quase 600 anos antes Ele gritava Alegra-te Jerusalém O teu rei Está vindo aí Humilde Montado no jumentinho Criado de animal De carga Aqueles que deveriam Receber o rei Os líderes De Jerusalém Quando o povo Se alegrou Eles falaram Manda calar a boca Estão gritando muito Estão fazendo muito barulho Manda esse povo Se calar Se eles se calarem As pedras clamam Glória a Deus Eles não podem calar Mas por que Eles não podem calar Porque vocês Não conhecem As escrituras Dizem que Da boca Das pessoas simples Dos pequeninos É que Deus Arrancava O perfeito louvor É verdade Não leram isso Nas escrituras não É mas Acho que eles estão Exagerando Nessa gritaria toda Sempre eles não criam Essa é a realidade Então o Senhor Enviou um profeta E o profeta Nós Ninguém de nós Tinha determinado No coração Na mente A forma que nós Queremos o profeta Bom As denominações Querem profetas Com eles Mas que é profeta Que não pregue Contra a mulher Que corta cabelo Eles querem profeta Que não se importa Com mulher Que veste calças Mostrando seu corpo Para os homens Eles querem profeta Que não atinja Seus crados Que não rompa Suas igrejas Que não bota Moral neles E o profeta Dos profetas Ele não apoiou Nem fariseu Nem saduceu Nem ninguém Ele diz Quem quiser ser Meu discípulo Negue a si mesmo Toma sua cruz E siga-me Ele seguiu na frente Despreocupado Porque ele sabia Que todo aquele Que o pai Tinha andado Para ele Ia seguir Ia seguir mesmo E ele mesmo Deu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas Outros para pastores E doutores Para edificar A sua igreja O seu corpo Aqui na terra E o edificador Não é aquele Que fica Tentando fazer mágica Tijolo Pula dali Salta lá em cima Da parede Não Ele vai edificar Ele vai pegar o tijolo E vai botar na parede Um verdadeiro edificador Ele faz parte Ele começa a lutar Porque ele foi Recomendado pelo Espírito do Senhor Através do Profeta da primeira era Do apóstolo O anjo mensageiro Da primeira era Que era Para ele Ir junto Com as pessoas Era para fazer Parte daquilo Era para falar A palavra Mas não era Só para Ficar dizendo Para os outros Como é que é Para fazer Eles estariam Fazendo junto Eles seriam Parte daquilo O apóstolo São Paulo Escrevendo Para os crentes Que ele queria Fazer parte Daquele corpo Ele colocava Nós Nós os que ficarmos Vivos Se ele ia morrer Dois mil anos Antes do arrebatamento Mas ele disse Nós os que ficarmos Vivos Nós os que Morremos em Cristo Primeiro Nós Ele estava Ele estava Junto Irmão Jejum Irmão Faça isso Irmão Ora Irmão Lê Irmão Não Começa o obreiro Primeiro Levantando com o escuro E lendo a Bíblia Lendo as mensagens Orando Aí que ele tem Material Para poder pedir Para os outros É assim Irmão Brana Eu quero ser mais espiritual Irmão Brana Como é que eu faço Irmão Brana Ele disse Leia E ore Aleluia Leia E ore Então Quem sabe Ler Leia Antes de orar Quem não sabe Ler Escute Tem programas Tem Agora Tecnologia Está aí Nós chegamos No Pacajá Quando nós passamos No Arataú Procurando pelo Irmão Anderson Estava lá Para o Arataú Quando nós chegamos No Arataú Foi chegando Ele falou O Osmar falou ontem Um boa noite No rádio Lá em Altamira E Como é que tu sabe disso? Eu ouvi o programa Foi postado Foi postado No grupo Somente Criaí E eu ouvi Todo dia Do começo ao fim Foi Mas Ontem Nós tivemos um programa Na rádio Lá em Altamira Oito e meia da noite E hoje de manhã Nove e meia Nós já encontramos Um irmão Aqui no Arataú Que tinha ouvido O programa Já estava no celular Já tinha escutado tudo Então Tudo Contribuindo Para o bem Dos que amam A Deus E nós acreditamos Que toda tecnologia Deve contribuir Para o mal Daqueles que não amam A Deus Desse jeito Deus Sabe Cuidar Dos seus Sobre a revelação Que Pedro Teve De quem era Jesus Ele disse Edificarei a minha igreja E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela Agora Se você perguntar Para um batista Quem é Jesus Ele vai dizer É a segunda pessoa Da Santa Trindade Se você perguntar Para um católico Deus o Deus Esse vai mais longe Ele vai falar A segunda pessoa Da Santíssima Trindade Não é só Santa Trindade Não Para o católico É Santíssima Está no superlativo Mas é para quem Sabia Quem era Jesus Revelado Pelo Espírito Foi para esses Que Jesus disse Eu edificarei A minha igreja Bem aí E as portas Do inferno Não prevalecerão Contra ela Então Quem Recebeu A mensagem E recebeu A revelação De quem é Jesus Para nós Hoje Isso não está Apenas no intelecto Está No coração Da pessoa A porta Do inferno Não vai prevalecer Contra essas pessoas Nós Estamos Nisso O irmão Anderson Da voz de Deus Toda vez Que a gente Encontrava com ele Ele falava assim Estamos juntos Estamos juntos Estamos Em um Só acordo Em uma Só fé Um só Senhor Um só Batismo Um só Deus e Pai O qual é sobre Todos Por todos E em todos Que em Jesus Que em Jesus Cristo Ele é o único Mediador Entre Deus E os homens Na forma de homem Jesus Cristo Deus É nosso Senhor Jesus Cristo Homem É nosso Advogado É nosso Intercessor É o nosso Mediador Entre nós E nosso Senhor Pai Pai Celestial Estamos A agradecer Ao Senhor Por essa Pequena Palavra De ânimo Para dizer Que nós Não estamos Aqui Como dizendo Porventura Oxalá Que aconteça Não Senhor Estamos Dispostos Pela unção Do teu Espírito A enfrentarmos As dificuldades E seguirmos Adiante Continuarmos Levando A nossa Cruz Seguindo As pegadas De nosso Mestre Até Aquele Dia Quando Deixarmos De fazer Rastros Aqui Nesta Terra Para Subirmos Ao Encontro De nosso Senhor Sim Senhor Receba A nossa Adoração E o nosso Louvor Dá No nosso Coração O verdadeiro Sentimento Para com O símbolo Do corpo E do sangue De nosso Senhor Que iremos Tomar Agora Pouco Para nos Lembrarmos De que Ele morreu No nosso Lugar E nós Anunciaremos A sua Morte E afirmamos Que estamos Aguardando A sua Vinda Em nome De Jesus Cristo Amém Graças a Deus Amém 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 Amém. 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 Amém.